Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, continuando a reflexão que nós fazíamos ontem, que era um pouco contrária ao relativismo religioso, dizendo que Jesus é o caminho, é estreito, mas Ele é o caminho, o próprio Cristo Senhor nos diz hoje cuidado com os falsos profetas, por quê? Porque tem gente que se apresenta com uma linguagem doce, afável, sedutora e, no entanto, nos levam para a perdição, por isso, cuidado, nós temos que ser cautos, atenciosos e Ele diz, por quê? Porque existem lobos vestidos em peles de ovelha, eles parecem ser parte do rebanho, mas na verdade são os secretários de Satanás. E como a gente faz para distinguir? Bom, ex frutibus eorum, diz Nosso Senhor, Ele diz, é pelos frutos que os conhecereis, agora a gente precisa interpretar isso, o que quer dizer esses frutos? Não é que Jesus está dizendo assim, pelos resultados práticos da pastoral, daquilo que eles fizerem, etc e tal, porque os frutos podem ser magníficos, maravilhosos, podem construir grandes prédios, encher auditórios, ter uma quantidade enorme de pessoas seguindo, não é esse tipo de fruto. No Evangelho, quando se fala de fruto, o fruto aqui é o fruto da caridade, o fruto do amor. Veja, Jesus, ao falar para os Seus pastores, ou seja, aqueles que Ele escolheu os Doze Apóstolos lá na Última Ceia, no capítulo 15 de São João, Ele faz a comparação entre a videira e os ramos e diz que podados, esses ramos, seus apóstolos, os cristãos, darão muito fruto. E o fruto é o amor, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida para os seus amigos, então, é o amor, a vida interior, a caridade. Então, veja, a gente vê muitos profetas pregando um Deus de amor, mas com a vida absolutamente depravada e devassa. Eis aí o fruto, como você prega um Deus de amor e tem uma vida tão egoísta, saudável, sem vergonha e depravada. Ah, ex frutibus eorum, pelos frutos os conhecereis. Ora, uma pessoa que prega o Deus de amor, mas esse é o Deus crucificado e se crucifica, crucifica seu egoísmo para poder amar, pedindo o dom do Espírito Santo, para poder dar a vida por Cristo e pelos irmãos, ora, quando você vê uma vida de doação e de entrega, está lá o fruto. Então, existe aqui a doutrina de Cristo, o Deus de amor crucificado e um resultado real e concreto na vida. Deus não quer somente que nós tenhamos uma doutrina doutrina santa, Ele quer que nós sejamos santos. O que acontece é que, na apostasia, as pessoas adaptam a doutrina aos seus gostos, aos seus caprichos, às suas veleidades, as pessoas tripudiam suas próprias consciências, pisam em cima para adaptar o cristianismo a uma doutrina mais palatável, agradável, aceitável, não somente para os outros, mas para sua própria vida cômoda e egoísta. Então, parece que são os arautos da tolerância, de um Evangelho de portas largas e amplas, onde todos são bem-vindos são bem-vindos, mas na verdade são simplesmente os engenheiros de uma sociedade cada vez mais egoísta, onde ninguém se doa por nada, é um Deus tão tolerante, tão tolerante que o mundo vai se transformando, desculpa a expressão, numa casa de tolerância, ou seja, num prostíbulo. Sim, porque são falsos profetas, a pele da aparência é da ovelha que segue o Deus de amor, mas são lobos ferozes porque seguem o caminho do inimigo cuja finalidade é fazer com que nós vivamos uma vida toda cômoda aqui para terminarmos como egoístas e maus no fogo eterno. É melhor vivermos uma vida um pouco mais crucificada, sim, porque se seguimos o Senhor crucificado, nós temos que lembrar que a verdadeira ovelha de Cristo é aquela que segue o Cordeiro imolado, mas de pé. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.